Bom, galerinha, infelizmente a saída de Boruto tá acabando, galera Não sei se vai ser o último episódio ou se vai ter mais alguns Mas, meu, se você curtiu a série e, meu, gostou, mano Deixem o seu like, sério, porque quem sabe um dia ela volte também, tá ligado? Eu acho que a gente vai ter mais uns dois episódios, três episódios, se eu não me engano, velho Mas depois vai acabar, galerinha Infelizmente, tipo assim, como que eu posso falar? Não tava igual antigamente, tá ligado? Antigamente muita gente curtia pra caramba os vídeos de Boruto e Saruto Só que eu acho que enjoou um pouquinho, tá ligado? Então a gente tem que buscar coisas novas, galerinha Mas vamos ter mais alguns episódios só pra finalizar a série Porque, meu, foi a série que, mano, marcou muito a minha vida Eu amei fazer essa série aqui, velho Esse daqui é um dos últimos episódios de Boruto Então, meu, deixa o seu like se você curte essa série Se você curtiu, se você gosta do Boruto, velho Porque, meu, foi muito legal essa série Então, meu, deixa o like e fique com esse episódio que tá muito, ué Galera Ai, ai Eu nem acredito que a gente conseguiu derrotar aquele cara Sei lá Ai, ai Mas, em compensação, tá toda a vila destruída, né? Bom, eu vou daqui a pouco ver aquele negócio com o Hagoki E eu espero que ele consiga reviver essa arada Porque é a única coisa que falta pra realmente tudo voltar a dar certo E a paz reinar aqui em Konoha Ai, ai Eu nem consegui dormir direito essa noite Tô até meio que cansado Mas tudo... Tio Sasuke? Oi O que você tá fazendo? Tô consertando Você consertando? Sim Você consertando a vila? Sim Logo você? Por que? Você acha que eu não consertaria? Ah, sei lá, né? Você é todo orgulhosozinho e tal A vila é minha também Ah, na verdade não, né, senhor Sasuke? Assim fica melhor Pronto Mas você sabe que você tá meio que confundindo os materiais, né? Pronto, eu vou fazer do jeito que você quer, pronto Aê, assim fica bonito a vila Mas vai dar um trabalho, hein, tio Sasuke? Ah, é? Fica bonito, é? E assim? Não, 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 não Assim fica muito feio, muito feio, muito feio Eu tenho um material mais bonito Qual? Olha, ele fica bem bonitão, ó Muito bonito, ó Não, não Coloca aquele que tava Parei, tá? Pronto, ó Aê, esse fica bonito, hein? Só reclamei, senhor, senhor, senhor Boruto Bom, e aonde você colocou os poderes que estavam com a gente ontem? Ah, eu guardei, relaxa Guardou aonde? Guardei num lugar que ninguém vai achar, não Por que que você não quer me contar? Porque não é bom te contar, sabe? Por que não é bom me contar? Vai que você, sem querer, queira pegar ali pra experimentar, um saborzinho diferente, né? Colocar na sopa O quê? Peraí, você tem ainda... Me dá... Não, é um Shidori Não, eu vi É um Shidori, ó É um Shidori, ó Um Shidori, ó Shidori vermelho, é igualzinho, ó Ah, eu vou enganar ele Genjutsu Olha só, ó Olha isso aqui na minha mão, ó Forte do poder É, você quer? Quero, me dá, me dá, me dá, me dá Você quer, você quer mesmo? Me dá, me dá Posso que tu dá as suas primeiras antes, vai Não Vai, vai Não, eu sei que você tá num... Eu tô sempre... Ahn Você acha que você vai enganar com um genjutsu tão fraco desse? Olha Moruto Ai, meu Deus do céu Tá, eu tô com alguma fruta do poder, eu admito Então me dá Por que que todos têm que ficar com você? Porque eu não confio muito em você E eu também não confio muito em você Mas eu não vou comer a fruta do poder, você sabe disso Como eu posso ter tanta certeza assim? Porque eu não comi nenhuma até agora É, mas já comeu algo... O que foi essa tossidinha? Ah, me dá aqui Hum, olha, eu vou te dar Mas se não tiver... Se não tiver todas lá, quando eu for ver Você vai se ver comigo, tá me ouvindo? Ah, relaxa, me dá aqui Toma, eu acho melhor você não comer isso Relaxa, eu não vou fazer nada com isso É, eu acho bom mesmo Bom, eu tô indo lá agora falar com o Hagoki Torço pra dar tudo certo, tá bom? Tá, é... Qualquer notícia você me avisa, tá? Tá bom, então, eu vou lá, então Bom, eu espero que isso dê certo Será que ele vai realmente vir até aqui pra... Pra cumprir o acordo dele? Será? Ele realmente tá ali? Hagoki! Oi Você conseguiu ou não conseguiu? O que a gente combinou? Consegui Você conseguiu? Consegui Você... Você... Você consegue trazer ela de volta? Consigo, mas... Você também tem que cumprir com o acordo, né? Bom O nosso acordo é que você traga ela de volta Mas você não vai poder arrumar confusão Não vai poder brigar com ninguém Você tá me ouvindo? Você vai ter que viver em paz Uhum Uhum Se você não cumprir esse acordo Sabe que ou eu, ou meu filho Ou o tio Sasuke vai atrás de você, né? Relaxa, eu já tô vivendo em paz Desde que vocês me perdoem do acordo com o que eu fiz Já estou conseguindo meu... Meu... O que eu queria Esse cajado Por que ele é tão igual àquele que eu tinha? Bom Ele é o meu cajado, entende? Agora Eu consegui O poder total que eu tinha antes Antes do Hagoromo me destruir, entende? Pera Só porque a gente te perdoou Você conseguiu seu poder 100%? Faltava isso Por quê? Não sei Eu não lembrava isso demais Entendeu? Ah, entendi Mas agora eu estou em paz em mim mesmo Eu acho que quando eu consegui a última vez Eu não lembro mais Mas quando eu consegui a paz O Hagoromo era tarde demais Ele não sabia sobre, né? Isso Bom Eu espero que você Consiga viver assim Porque senão eu vou ter que fazer igualzinho O Hagoromo fez com você Você tá me ouvindo, né? Não Até porque Eu não vou precisar mais disso Relaxa Tá E a Sarada, cadê? Bom Eu preciso de fazer uma coisa pra ela vir O quê? Preciso pegar um pouco da sua lembrança Da minha lembrança? Relaxa Isso vai Não vai demorar muito Ah O que você fez? Ah Peguei um pouco da sua lembrança Porque eu preciso dela, entendeu? Ai Minha cabeça Por que tá doendo tanto? Relaxa Relaxa Isso foi Foi normal Agora eu preciso de tudo Ai Água Terra E Eletricidade Fogo Ai O que você tá fazendo? O quê? Não Pode continuar Não pode continuar Pode continuar Ah 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 Me dá um pouco da sua energia É sério isso? Me dá Tá Calma 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 Olha Explica uma coisa antes O quê? Ela pode não voltar Ela não pode ter voltado com todas as memórias Entende? Ah Como assim? Bom Esse processo é meio difícil Ele Ele canaliza aí o chakra dela antigo Que eu consegui Uhum As lembranças que você tem dela Você tem dela É a imagem dela Entende? Mas os pensamentos dela estão embaralhados Então ela tem que se encontrar então Ela basicamente tem que se encontrar pra lembrar de você Mas Mas Será que ela lembra de mim? Penta falar com ela Sarada Sarada Quem é você? Como assim? Isso eu sou eu Boruto Seu marido Você Você é meu papai? Não O seu pai é Sasuke Uchiha Sasuke Uchiha Sasuke Uchiha Não sei A Raguquilla não sabe quem é Sasuke Uchiha Calma 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 Relaxa Eu vou tentar dar uma ajuda pelo menos nela Ok? Tá Tudo bem Por favor Faça ela lembrar Por favor Por favor Por favor Você lembra quem é Sasuke Uchiha agora? Papai Sasuke Você lembra? Boruto? Você sabe quem sou eu? Sei Mas eu não sei exatamente Como assim? Não sabe exatamente? Eu sei só um pouco Eu tô Sei lá Tudo embaralhado Tá A gente vai cuidar de você Sarada A gente vai fazer você voltar A lembrar de tudo Tá bom? Sei porque Mas eu fico feliz Quando eu vejo você É A gente tem uma história junto Digamos E Pode ficar tranquilo A gente já derrotou o monstro Tá ouvindo o Raguquilla? Ah tá bom Tá bom Vem cá Vem cá O que foi? Agora você vai assinar o papel Ok? Eu tenho que assinar o papel mesmo? Vai Anda Você não confia em mim? Tá bom Mas Você vai fazer isso mesmo Eu não quero mais Nenhum tipo de O que? Você me enganou? Não Não te enganei Só que eu não preciso assinar uma coisa Pra provar que eu vou te fazer uma coisa Eu Eu tenho a mesma palavra ninja Esse é meu jeito ninja Eu nunca Vou descumprir com uma promessa Obrigado então Boruto Só que eu também quero ver a sua parte Não quero ver maldade com ninguém Tá ouvindo? Eu nunca mais vou fazer maldade Eu vou ficar No meu canto Qualquer floresta que eu tomar Vai ser a própria que eu mesmo criei Tá Fica bem Qualquer coisa Você sabe onde a gente vive Tá bom? Se você precisar da minha ajuda Eu sempre estarei Tchau Tchau Ai ai Tchau 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 Tchau